Quarta-feira da quinta semana da quaresma, Evangelho de São João, capítulo 8, versículo de 31 a 42. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. O interessante nesse Evangelho é o ressaltar de alguns verbos muito fortes na construção dessa leitura, principalmente o verbo permanecer e conhecer. Muitos permaneciam apegados à lei antiga porque só conheceram isto. Jesus agora convida a permanecer nele e conhecer uma nova abertura do seu coração. Mas há um medo daqueles que escutam Jesus, um medo da escravidão. Eles fazem uma má interpretação da liberdade oferecida por Jesus. Jesus oferece uma liberdade em Deus, uma liberdade leve. Mas eles se entendem dentro desta liberdade. Se seguirem a Jesus, temem serem tratados como escravos. O Filho veio de Deus. O Filho, Jesus Cristo, é o único Filho de Deus, o primogênito, o único. Nós somos filhos nele, libertos das nossas escravidões. Ao mesmo tempo nos tornamos filhos, porque Ele fala aquilo que escutou do seu Pai. Jesus, Ele fala o que vê. Já os que seguem Abraão fazem o que ouviram. Abraão, claro que nós sabemos que eles estão à espera de ver, mas nós já estamos diante do verbo que se fez carne. A visão, ela é privilegiada no Evangelho de João, porque o verbo se fez carne. Nós o vemos, vai dizer o primeiro capítulo da sua primeira carta. Abraão, ele veio de Deus, Jesus veio de Deus, os judeus também vieram de Deus, e nós também vivemos e viemos de Deus. Há uma unidade em Jesus entre o passado e o presente que os judeus não conseguem perceber, mas têm medo de perceber tudo isto. Aqueles que aderiram pela escuta aos mandamentos de Deus no Antigo Testamento, deveriam agora levar a sua visão a crer no Deus que se fez carne, como nos convida João. A liberdade interior, ela está no coração de cada um dos fiéis. Não há uma fé profunda naqueles que se dizem filhos de Abraão, porque eles não conseguem exprimir a sua fé em Jesus Cristo. São limitados. E aí eu convido vocês a fazerem um caminho comigo agora nesses três verbos, permanecer, conhecer, bem como também a liberdade interior. Victor Frankl, no seu livro Em Busca de Sentido, ele diz que se nós não temos o que esperar da vida, nós nunca reagiremos com a nossa liberdade. A liberdade interior, ela é alimentada e nos faz buscar um sentido até mesmo na dor, no sofrimento, nas contrariedades, porque a verdadeira liberdade interior é a verdadeira forma de se viver. Mesmo que fora tudo esteja um caos, se no nosso coração houver uma esperança futura, e nós sabemos que para nós cristãos a esperança futura é a vida eterna, vai valer a pena então viver. Para permanecer, eu preciso decidir sabendo que as minhas aflições e também as minhas mortes fazem parte da existência. Não tem como fugir disto. A liberdade interior, ela nos permite uma configuração de vida no sentido. Nós precisamos dar sentido às coisas para poder perseguir os passos que Deus propõe para nós. Nós não somos um produto aleatório do tempo. Nós podemos nos privar de tudo, menos da nossa liberdade. Por isso diz Jesus, ninguém me tira a vida, sou eu quem a ofereço. Ninguém privou Jesus da sua liberdade de doar-se em pleno amor por nós. Depois, o verbo permanecer. Para além das nossas inquietações interiores, só quem tem um coração peregrino pode permanecer unido ao Senhor. Porque no caminho nós precisamos abrir mão das ofensas, das intrigas, dos rancores, dos apegos. E só permanecendo livre em Cristo, em mim, com o meu silêncio, nas minhas questões, eu poderei saber realmente o que é estar unido com aquele que permanece também decidindo todos os dias por mim. Nós somos o nosso maior inimigo, não são os outros. É dentro do nosso coração que nós barramos o diálogo amoroso de Deus com a nossa liberdade. Dentro de nós está o nutriente necessário para nós vivermos, que se chama Espírito Santo. Mas muitas vezes nós não enxergamos isso. E se nós não procurarmos a fundo quais são os nossos apegos, a nossa autodefesa, as nossas falsas verdades, nós nunca permaneceremos unidos a Cristo. Porque permanecer é questão de tempo. Permanecer é o ato que Deus escolhe para me fazer discernir o que realmente é essencial. E na medida que eu permaneço, eu conheço. Só conhecendo é que eu posso ser uno comigo, com Deus e com os outros. Aquilo que mais perturba a nossa união com Deus é ali onde eu devo me voltar para entender quem realmente é o Senhor e o que Ele quer de mim. Somente pelo conhecimento nós poderemos superar as nossas sombras. Para Jung, um dos pais da psicologia, conhecer-se é um processo que dura a vida inteira. E para que eu devo me conhecer? Eu digo isso porque Jesus se conhecia e sabia. Apesar de todas as confusões que querem fazer com Ele, Ele conhece quem Ele é. Na sua liberdade decide por nós e na sua permanência na terra dá a vida por nós. Se eu me conhecer, eu passarei a ser um ser consciente. Eu vou deixar de lado aquilo que não me serve. Eu também terei força para suportar os conflitos, as expectativas que a sociedade tem de mim. E eu não serei vítima das negatividades que os outros me impõem. Eu preciso, a partir desse Evangelho, me perguntar será se eu sou claro com Jesus ou estou me escondendo dEle por medo das minhas sombras? Será se eu estou assumindo a responsabilidade de ser realmente um cristão consciente? Jesus, nesse Evangelho, Ele privilegia a visão para que quando Ele voltar para o Pai na Ascensão, que nós vamos celebrar depois da Páscoa, nós tenhamos experimentado dEle de modo autêntico. Somente conhecendo a nós mesmos é que poderemos conhecer a Deus. Jesus, só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos, dizia Zuperi, no livro Pequeno Príncipe. Jesus, Ele não foi vítima da condenação, mas Ele é Senhor de si, porque Ele é livre. E nós somos livres na medida em que nós entendemos também a força do nosso batismo. Quando eu escuto a minha voz interior e procuro o que tem dentro de mim, eu não posso suportar os problemas da vida, de modo que Ele não vá me dar um sentido. Só quando eu sei e descubro a minha realidade diante de Deus, é que eu me confronto com a minha imagem, com aquilo que eu criei. Jesus doa a vida livremente e Cristo é esse elo que nos mantém unidos, seja com os nossos apóstolos, seja dentro de nós, seja com as nossas contradições. Jesus não tem medo das contradições. Jesus continua unido a nós porque Ele quer nos levar à unidade com Deus. E quando nós somos preenchidos desse amor da unidade de Deus, a partir desse amor com a unidade de Deus e comigo mesmo, eu completarei o mistério da unidade que há no coração da Trindade. Cristo me amou até o fim e Ele contempla todos os dias também o meu sim, na espera de que na minha frágil existência eu possa reunir no seu coração o seu desejo e o seu amor, superando assim as nossas contradições. Que Deus nos ajude e nos conceda também a capacidade de percebermos que nós estamos no caminho de autoconhecimento nele, porque fora dEle, tudo é mera ilusão. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesse dia, que essa palavra fecunde o teu coração e que a tua vida também seja inebriada da liberdade, do conhecimento e da permanência de Deus por você. A você, meu irmão e minha irmã, muita paz e muita alegria.